Salve, salve, YouTube! Galera, fui abrir a live aqui, né? Tava no meu Fortnite aqui de boa e tal. Aí os caras começaram a falar, Mamute, pegou o pacote grátis? Eu, que porra de pacote grátis? Tá maluco? Ô, mexi na loja toda aqui, não tem nada de pacote grátis. Olhei a loja inteira, não tá aqui. Aí os caras falaram, não, é na loja da Epic Games. Aí eu vim aqui, ó, na loja da Epic Games. E realmente tem aqui um pacote de graça aqui, tá? Como é que eu fiz? Aqui na pesquisa, botei Fortnite. Cliquei em Fortnite, beleza? Aí tem aqui, ó, complementos, pum. Aí tá aqui, ó, pacote combo turbinado, gratuito. Tá aí, ó, o pacote combo turbinado, beleza? É, só meter o obter aqui e pegar de grátis, tá? É, eu acho que é uma capa isso aqui. Vamos obter, vamos obter, pera aí. Vamos obter. Quero obter. Como é que eu obtenho? Ó. Recebi, hein, galera. A capa codificadora. Tá com um senha aqui. Será que tem a ver com a... O que será que é esse senha aí? Eu vou equipar a capa. Vou equipar aqui também o... O bagulhete. Vamos ver. O envelopamento. O envelopamento. Cadê? Tá. Aplicar a todos. E vamos descobrir o que essa capa aí tá contando, afinal de contas. Você quer jogos com os melhores preços e as melhores condições? Então só tem um lugar pra você ir. É na nuvem. Na nuvem você encontra jogos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e Mobile. Na nuvem a entrega é imediata e você conta com várias formas de pagamento, tá? Pode ficar tranquilo que a nuvem é 100% confiável. E agora vamos falar do que interessa. Preço, né? Na nuvem você vai encontrar as melhores condições do mercado, tá? Vários jogos aí. A partir de 5 reais. Jogos abaixo de 10 reais. Vários gift cards. Uma infinidade de coisas. Então já para tudo que você tá fazendo. Clica na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um link. Cria sua conta. E bora pra nuvem. Só limpar? Então, já tentei limpar o switch, mas não resolveu não. Terei que pegar um switch mais novinho e trocar, talvez. O cara bateu no bot, velho. O cara é o inimigo do bot, velho. Não, você não tá atirando em mim não, né? Ô filha da puta. Não, você tá de sacanagem. Eu vou me ferrar também. Ó, eu salvei o bot e o bot tá atirando em mim. Ah, ah. Pede o lobby. Grato. Aí, galera. Tomei dano. E o número 100 continua em 100, velho. Sei lá que número é esse, velho. Se alguém descobrir aí, comenta. Não sei o que esse número é, não. Tô com 85 de vida, matar número 100 ali. É... Eu não sei não, velho. Coroa? Não, não tem 100 coroas, não. Se eu tivesse 100 coroas, é sacanagem. 96! Quase! Quase! Na verdade, galera, aquilo ali é 100 dias pro Kratos voltar. Perfeito. É isso, é isso. O cara desvendou. Às vezes é só 100 mesmo. Às vezes é 100. Pronto. É... Pensando bem, eu não vi nenhum... Eu não vi nenhum lugar dizendo que a capa era reativa, tá? Nenhum lugar tá escrito que a capa é reativa. Tem... Tem esse detalhe aí, velho. E nenhum lugar tá dizendo que é reativa, gente. Pô... Eu imaginei que uma capa com um número digital fosse fazer alguma coisa, né? Bora pegar 100? Ah, vou pegar 100, com certeza. Ainda faltam... Sei lá, 6 dias, 7 dias aí pra temporada. Level 100. É, 100 coroas a gente pega. O Bé pega até hoje. Ih, contrataram o outro. Caraca, eu matei aquele bot lá pensando assim. Bom, não tem problema. Eu vou contratar o outro. Vai ficar tudo certo, né? É. Só que não, né? Eu contrato o outro. Não preciso dele. Esse bot não me define. Caralho, mané. O maluco teve um... Um surto. Bom, se eu não posso ter o bot, ninguém vai ter. Vai sim. Merda. Vamos. Meu irmão. É a partida da desgraça, velho. Olha aí. É a partida da desgraça, velho. Nada dá certo. Por isso que o... Por isso que as máquinas se revoltaram e explodiram tudo. Tá aí, ó. Agora se liga nessa, meu irmão. Robô tacando água. Pode isso. Pode isso. Robô que taca água. Vai dar curto, não? Tá. É o robô tacando água, mano. Ok. Colou. Beleza. Água desmineralizada. Não tem problema. Ah, entendi. É água micelar. Aí pode. Tá. Vamos. Ok. Ele é um hidrobo. Ele usa água para matar. Perfeito. Ele mata afogado. Certo. Olha o rapaz da corrente ali. O corno da corrente. Nossa. Já tomou 90 e pouco na cara. Vai usar a corrente. Não. Não. Beleza. Arrinha dourada. Esse aqui eu aceito. Esse aqui eu aceito. É o watercooler. Faz sentido. Tá. O que é isso aqui? É uma R? É uma R. Tá. Vai pra cá. Bom, vou levar essa asa aqui por enquanto. Vou levar essa aqui por enquanto. Melhor que nada, né? Tá bom. O envelopamento tá aí também, ó. Grátis. Tá vendo? Estamos vendo as coisas grátis. Coisas grátis. Certo. Como é que tá a minha vida aqui, cara? Não pegaram o medalhão ainda, hein? O merdalhão. Será que dá pra gente? Será que dá pra medalhão, velho? Não pegaram ainda. Mas já tá... Já tá tendo um tiro, já. Já tô vendo... Cara, isso aqui é... Ah, mano. Eu chego aqui e já fico com depressão, já, velho. Esses bonecos pulando de um lado pro outro aqui. Eu já vi dois caras, já. Um aqui. Um pulando pra lá. Outro pulando pra cá. Já começou, ó. É o look de Dagobah. Dragobah. O cara tacando água ali. Outro correndo ali. Outro tacando água ali. Os cachorros tão putos. Tem um... É um Cerberus ou é um player aquilo ali? Cerberus tá ali. Muito brabo. Tem um cara atrás de mim. Eee... Que delícia jogar isso aqui. Como é bom jogar isso aqui. Isso aqui poderia ter ficado... Ah, meu Deus! Vai dar ruim. Nunca deu ruim. Uh! Um milhão de pessoas tentando me matar. Que legal, hein? Ai, que jogatina divertida. Jogar no Cerberus. É tão legal. É tão legal. Passar aqui perto. Me divirto tanto aqui nesse lugar, gente. Hum... Tão legal. Passar aqui. Eu vou matar o bicho, mano. Eu vou matar o bicho, mano. Se ninguém vir, eu vou matar. É tão legal já. O espentelho. Espentelho de plantão. Ó, lá vem o bom. Uau! Morreu. Tá? O cara matou. O cara levou. O cara levou. Filha da mãe. Se aproveitou. Se aproveitou. Porque o imbecil teve que me atrapalhar, né? Parei pra matar ele. O outro cara veio e se aproveitou. Tem jeito. Não tem jeito. Tá bom. Matei. Não perdi nada. Tô full de vida. Tudo certo. Uh! Quero. Uh! Quero também. Hum, três balas. E agora, hein? E agora, hein? Tá. Naquele bunker eu posso aumentar pra cinco balas. Tá no meu caminho aqui. E depois eu posso ir na antena. O problema é que na antena alguém vai acabar pegando. Vamo lá. Vamos fazer rápido aqui. A R roxa eu vou querer. Pegar os ouro. Porque eu tô ficando sem ouro. Os ouro. Vamo ver o que que vem aqui. Não. Dourada. Não. Tá. Rápido. Mira. Par. Tambor. Ok. Vertical. Legal. Aqui. Pum. Tambor estendido. Legal. Tá bom. Bombara. Bora. 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 Carrega, recarrega, recarrega, recarrega. Tá. Antena. Já pegaram ou não? Vambora. Uh. Vai de látis. Vambora. Vai de látis, moleque. O cara veio só pra furar teu pneu. Sim. Todo mundo quer furar meu pneu, né, velho? Um. Dois. Três. Caiu. Carregou. Carrega de novo aqui. Legal. Pá, 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 pá. Vem. O problema é que eu tô com essa asa. Ai, ó. Começou. O problema é que eu tô com essa asa. Nossa, acertou. Cara, eu tô tentando entender de onde que tá vindo o famoso... Que tiro foi esse? Eu não tô entendendo de onde tá vindo isso. Me ferrei. De onde esse porra atirou em mim, mano? Ah, tu tá de sacanagem. Mas aí tu tá de sacanagem. A distância tá ajustada, hein? É só questão de pegar. Já tá de DMR, eu acho. Falei que a distância... A distância já tava ajustada aqui, o caimento. Era só questão de pegar. Tá. Levou uma, parou de atirar, né? Engraçada, né? Engraçada, né? Tomou uma, já parou de atirar o saco. E aí? Ok. Bolinha. Será que ainda tá no mesmo lugar, perturbando ou não? Contador continua em 100? Sim. Cara, eu acho que a capa não é reativa, rapaziada. Essa aqui é a grande verdade. Eu acho que a capa não é reativa, mano. A grande verdade é essa aí. A gente olha assim, pô... Tem um visor tecnológico na capa e tal. Eu fiquei com a impressão que seria um negócio, né? Reativo. Que é tipo um relógio, né? Um contador e tal. Não, acho que é só o número 100, velho. Sem criatividade, né? Não, acho que é só isso. É porque a capa é sem graça. Vamos ver. Puta, eu tinha que matar esse cara, velho. Toma, otário! Vem! Vem! Chama, papai! Vai, moleque! Vai de base! Eu sabia que ele tava com o negócio do Cerberus, velho. Foi o cara que roubou o meu medalhão aquela hora lá. Quando eu percebi que era ele, aí eu cresci o olho, né, velho? Filha, tem jeito. Não tem jeito. Ok. Já tenho coroa. Tá. Ah, não tem nada pra mirar aqui. Vamos ver se é uma dourada. Podia ver uma... Tô quase trocando essa doze aqui, velho. Tô quase trocando essa doze aqui, velho. Vou fazer. Vou trocar. Beleza. Ok. Tem esse daqui. Barra 100. Bora. Cadê o jump? Cadê o jump? Ok. Vagabundo ali. Vamos ver se é um mirar aí, moleque. Vai ficar tranquilo. Vai ficar suave. Tá. Beleza. Beleza. Tá. Safe tá pra lá. Tem carro aqui? Tem. Bora. Bora. Galera, quem for novo aí puder deixar um seguir aí, mano. Se inscrever eu agradeço, tá? Quem for novo. New. Ah, cheguei agora. Pô, deixa eu seguir aí, mano. De graça. Tem como? Não. Vai fechar aqui. Porra, já tem um corno atirando em mim, mano. Olha. Nem cheguei. Já tô tomando bala. Tô dando. Ó, pela arma, pela arma, pela jogabilidade, parece ser aquele cara que tava no telhado lá da cidade atirando. Tá parecendo ser aquele camperzudo lá. O nosso camperniter. Vai ter que vir pra mim, desesperado. Vai ficar dentro do gás? Tá bom. Cara, como é que esse cara saiu? Eu não sei, mas ele saiu. Tomou uma peba. Já entendeu que o buraco é mais embracho. Tem um cara na água ali. Cadê o nosso amigo camper? Onde você está camperando, my friends? Tem até subsolo nessa casa aqui. Agora que eu me liguei. O carinha tá subindo na canela, filho. E o outro tá camperando aqui. Vou deixar ele camperando aí. Vambora. O cara comprou um teleporte pra essa minha? Acho que ele comprou um teleporte, mano. Caraca, esse cara quer muito ganhar, velho. Ok. 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 Não tá safe. Mas aqui tá. Questão é aquela parada lá, ó. Ok. 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 Matou Matou Caraca, mamou Um matou e o outro mamou O nosso Zé do Camper vai vindo aqui, eu acho Ó Zézinho Campernites Caralho, ele acertou de tiro, moleque Mas mamou Mamou o Zézinho Campernites Vamos, moleque Ah, blá, 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 blá Ah, blá, 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 blá Esqueça tudo, moleque O cara só se esconde, meu irmão Tchau